Bem-vindos ao Fabinho Literário, programa de literatura pop. Hoje eu trago pra vocês o livro Apolinário, o Homem Dicionário, de Fábio Yabu, pela editora Panda Books. Quem estiver interessado pode assistir também a entrevista que o Fábio Yabu deu pro nosso programa em São Paulo, no dia da estreia desse livro. O link vai ficar aqui em cima pra quem quiser voltar depois. Ok, então? Aguardem depois da vinheta. Então, respeito muito grande pelo autor desse livro, Fábio Yabu, tanto como autor, desde antes de ele entrar aos livros, mas desde os quadrinhos, e também como pessoa. Acredito que ele tenha uma visão única sobre o mundo, sobre as coisas que ele vive, as experiências que ele tem, e ele tem essa vontade, esse vão de passar pra gente aquilo que ele enxerga, aquilo que ele acredita. E é isso que a gente consegue ver aqui nesse livro também. Ele fala principalmente, nesse livro, sobre preconceitos linguísticos. Ele foca aqui um pouco em Minas Gerais, mas podia ser sobre qualquer lugar. Podia ser um paulista visitando o sul, ou o norte, ou o nordeste. Em todos os lugares que ele fosse, ele encontraria palavras que às vezes nem se encontram no dicionário, mas estão muito presentes no vocabulário brasileiro. E também maneiras de falar, interjeções, etc. E eu acho que é muito importante, esse livro é um pouco focado no universo infantil, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas eu vou deixar aqui bem claro que ele não se limita. Eu acredito que existem muitas pessoas que já não são mais crianças de 7 anos de idade, 8 anos de idade, e que vão ter muito a desfrutar desse livro, porque ainda são carregadas de preconceitos que não fazem o menor sentido. Porque afinal, a linguística é uma matéria muito importante, que se ensina inclusive em letras, que explica que a norma culta é muito importante, ela é aquilo que une a língua em si. Mas existem outras normas que também são importantes para que ela não fique engessada. A língua não pode ficar engessada. Ela tem que passar por transformações. Então, isso é muito importante quando você vai, por exemplo, para um outro lugar, para um outro estado, e as pessoas falam de maneira diferente, e você não começa a simplesmente descartar tudo aquilo que você está vendo, simplesmente porque é diferente de você. Quatro Troninhos é a nota desse livro, porque ele é realmente muito bom. Ele perde um pontinho aí, simplesmente porque alguns leitores, repito, alguns leitores podem sentir falta de um pouco mais de desenvolvimento. Ele é um livro muito curto, feito para ser lido em um one take mesmo. Você não vai parar na metade dele para continuar depois. Se você começa, você termina. Mas não dá para menosprezar. O trabalho que o Fabio Albu teve encontrou todas essas estrofes muito bem trabalhadas, e, como eu já disse, muitas pessoas ainda podem tirar proveito da mensagem desse livro, porque ela é realmente muito relevante e muito importante. Na apresentação desse livro, duas coisas chamam muita atenção. A primeira que você vai perceber é que o livro é todo ilustrado por Daniel Bueno. E, em segundo lugar, nós temos aqui embaixo já a informação de que teremos um prefácio de Maurício de Souza. Ainda na capa, aqui na dobradinha, é que você vai ler essa introdução a Maurício de Souza. Continuando, você vai perceber que as ilustrações de Daniel Bueno estão rechadas de letras muito lúdicas, muito representativas daquilo que Abu está escrevendo em cada uma das páginas. Em algumas partes das ilustrações, você pode perceber até um pouco de qualidades literárias. Nós temos ilustrações que brincam com o que está escrito no poema de Abu, que complementam, inclusive. Então, ele tem aí também a sua importância. A trama deste livro, que é escrita em forma de poesia, é a seguinte. Apolinário, o homem dicionário, tem essa alcunha por conta de ter aprendido todas as palavras de um dicionário que comprou, exceto uma, porque ela estava lanchada. Então, ele tem que passar o resto do livro procurando por essa palavra perdida. Vou ler a sinopse para vocês. Apolinário é um senhor de respeito, cujo pretérito tem algo imperfeito. Em busca de seu verdadeiro eu, encontrará a palavra que nunca aprendeu. Todos têm uma palavra perdida, algo faltando no seu livro da vida. Seu coração ficará mais sereno, com o livro de Fábio Iabu e Daniel Bueno. E é isso aí, galera. Gostou? Clique em gostei. Para novas aventuras, se inscreva no canal. E para novidades diárias e promoções, se ligue no Twitter. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.